Eu sempre te amarei, hoje eu te amarei, hoje eu te amarei, hoje eu te amarei, hoje eu te amarei. Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro, o canal que fala de tudo do universo Flamengo pra vocês, meu amigo. Bem-vindos aí, manhã de quinta-feira, Flamengo joga aí no próximo final de semana, a gente tem muita notícia bacana pra vocês. Mas antes eu quero falar pra vocês o seguinte, nosso canal hoje ele tá com um novo formato, nós vamos trabalhar com mais vídeos no decorrer do dia, né? Ontem a gente testou e a gente vai a partir de agora fazer mais vídeos. Eu quero agradecer o pessoal que tá me ajudando, ao Jonathan, ao Davi e ao Léo, que estão aí me ajudando demais aí nesse novo projeto do canal Domínio Rubro Negro. E eu espero que vocês gostem e curtam, tá? E você que é novo, que tá chegando aí agora, peço que você se inscreva no nosso canal, aqui embaixo no botãozinho vermelho, pra dar aquela moral pra gente aí. Não esquece de acionar o sininho pra receber todas as notificações, beleza? E ó, deixa o like, que o like é importante pro YouTube compartilhar os nossos vídeos. Beleza, galera? Então vamos que vamos, vamos às notícias do mais querido do Brasil. Espero que você não perca nada desse vídeo, assista até o final pra você saber de tudo do Mengão. Vamos lá, gente! Então, 35 mil ingressos já comercializados pelo Flamengo pra esse confronto contra o Madureiro no Campeonato Carioca, galera. Esse Campeonato Estadual. Que o Jorge Jesus falou que pro currículo dele não importa, mas que ele ganha tudo, ele quer ganhar tudo, ele não quer perder nada, tá? Então, Flamengo, com certeza, querendo papar mais uma taça. E, pra isso, o Jorge Jesus deve manter a força máxima contra o Madureira. A expectativa é que sejam utilizados os três reforços que ainda não atuaram pelo Flamengo, né? O Pedro Rocha, que teve aquele problema de Abidalite, que o afastou de última hora aí do último jogo. O Léo Pereira, que tava faltando regularização, já está regularizado, está treinando com o grupo e eu acredito que de você entrar como titular na próxima partida, o Jorge Jesus deve aproveitá-lo. E também o Thiago Maia, que esse sim já esteve em campo com a camisa do Flamengo, mas não atuou nas quatro linhas. Esteve apenas ali no banco de reservas, apoiando a rapaziada mais seco pra jogar. Eu acredito que esses três jogadores devam aparecer no próximo jogo contra o Madureira, mesmo porque o Jorge Jesus quer dar ritmo de jogo para esses jogadores em conjunto com os demais. Lembrar que o Campeonato Carioca para o Jorge Jesus não é nada mais, nada menos do que um laboratório e uma fase de pré-temporada para o Flamengo, beleza? Um detalhe muito importante, tá? É que apesar do Flamengo não entender que o título carioca é um título importante, tá? O Flamengo não tem como evitar o choque da realidade do que vem acontecendo. O Flamengo vem ganhando tudo. É um time que hoje, se você olhar no papel, não só diante dos cariocas, mas diante do cenário brasileiro, é um time muito forte e muito competitivo. Então dificilmente o Flamengo não chegará às finais. E aí, meus amigos, vem aí a tal da queda de braço com a tal da emissora, né? Pois é, os caras começam a simular possibilidades. Lembrar um detalhe para vocês. Até ontem eu fiz contato com a comunicação do Flamengo, a Rede Globo não apresentou nenhuma novidade, não houve nenhuma novidade em relação ao acordo com o Flamengo, tá? Mas especulados e boatos existem aí dizendo que a emissora quer pagar 10 milhões por etapas das finais do Carioca. O que seria interessantíssimo para o Flamengo. Por que não aceitar esses valores aí, né? Valores que seriam muito bons. Transmissão de jogos. E aí, detalhe, né? Os caras querem pagar 10 milhões aí por etapas. Vamos lá. Semifinal e final, 10, 20 milhões. Na outra fase, semifinal e final, mais 20 milhões. Então aí a gente teria aí 40 milhões. E para as finais aí chegaria até mais a duas parcelas de 15 milhões. Isso é o que é falado nas mídias. E aí eu fico meio com a pulga atrás da orelha, porque por que a Globo não aceitou então fechar o contrato de 80 milhões com a Globo, né? Chega muito perto desse valor por jogos individuais. E num pacotão que poderia fazer aí, não se acerta. Então a gente fica meio com a pulga atrás da orelha em relação a essas informações. Mas é importante repassar para vocês, para que vocês estejam cientes, tá? Que existem algumas especulações que podem até vir a acontecer. Mas até o momento o Flamengo não tem nada de acordo ainda. Não foi apresentado nada para essa diretoria do Flamengo. Eu conversei ontem com o pessoal da comunicação, do marketing, e não tem nada, nada foi apresentado até o momento. Nenhuma novidade, infelizmente, tá? Agora eu vou trazer uma outra notícia para vocês, que é em relação a contratações. É, meu amigo, o Flamengo segue forte nas contratações, não só no time principal. O Flamengo continua reforçando a sua base. E ó, tem um detalhe muito importante. Não tem escolha por categoria. Se o cara é bom, se o moleque é bom, o Flamengo traz. E agora o Flamengo trouxe o jovem Leonardo Gonçalves, né? Leonardo Gonçalves meio que estava vinculado ao Fortaleza. É uma coisa para a gente ficar até ligado, já que o Flamengo negociou com o Fortaleza o passe do Luizinho, né? Então, Fortaleza liberando aí o Leonardo Gonçalves, que foi vice-artilheiro, tá? Ele é um meio-campista, não é centroavante, não é atacante. É um meio-campista que está fazendo aí um contrato de formação. Ele vai vir para o Flamengo para tentar ser efetivado. Ele é um contrato de formação, já que é uma categoria mais abaixo. Sub-13 que ele foi campeão pelo Fortaleza e se destacou pelo Fortaleza. Agora ele vem para o Flamengo para o Sub-14 com um contrato de formação. Lembrar que esse jogador, o Leonardo Gonçalves, é um jogador que é empresariado pelo Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi que é ex-goleiro do Flamengo. Aquele que negociou o Cebolinha com o Grêmio, né? O Fortaleza com o Grêmio. Gilmar Rinaldi que está à frente desse menino aí. Então o Flamengo captando mais um menino para a sua base e agora para a categoria Sub-14, né? Que ele vai vir para a Sub-14 com um contrato de formação para o garoto tentar deslanchar. E se for um craque, um moleque que realmente arrebenta, contrato depois como efetivo do Flamengo. Que bom que o Flamengo continua buscando novos talentos no mercado. Isso é que é importante. Em relação ao treino, galera, informações sobre o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio segue treinando em academia. O Rodrigo Caio ainda não está treinando com o grupo no gramado, ainda naquela recuperação daquele corte no joelho. Ele fez academia, atividade ainda dentro da academia para reforçar e curar ali o machucado dele. Não foi a campo e provavelmente deve ser ainda desfalque nesse jogo contra o Madureira. Então provavelmente, provavelmente, tá? A princípio nós temos aí hoje de manhã, de tarde, sexta-feira a mesma coisa, para o Rodrigo Caio se recuperar e de repente estar relacionado para o jogo contra o Madureira. Mas a princípio, só trabalho de academia, reforço muscular, cuidando e sarando do corte que ele teve no joelho. Uma outra informação bem bacana é referente ao Lázaro, tá? O Lázaro que, esse sim, já está garantido como jogador que vai treinar com o profissional do Flamengo. O Lázaro treinou com o Sub-20 ontem, tá? Ele fez um treinamento com a rapaziada do Sub-20 que vai para o Mundial, para a Libertadores. E está muito bem, está indo muito bem. Mas o Lázaro, a princípio, pelo que me falaram, ele não deve ir para a Libertadores Sub-20. Ele deve permanecer ali no Flamengo, se recuperando daquela artroscopia no joelho. Então, ele deve estar se recuperando. E, em breve, ele deve estar à disposição do Jorge Jesus. Não deve mais ir para a categoria Sub-20. Ele já deve integrar ali o time principal do Flamengo, que é muito importante, já que o Jorge Jesus, no início, inclusive, do ano, fez corridas, está se aproximando muito do Lázaro e elogiou muito o Lázaro, tecnicamente. É um jogador diferenciado. Então, o Lázaro é a bola da vez, então, nesse primeiro momento. Eu espero que, até mais à frente, após a Libertadores da categoria Sub-20, o Flamengo consiga promover, pelo menos, o Yuri César e o lateral Mateuzinho. Eu acho que seriam dois jogadores pontuais a serem inseridos nesse elenco principal do Flamengo, pois são jogadores que se destacaram no Carioca, se destacaram no Brasileiro, ano passado, da categoria. São jogadores referências na categoria Sub-20 e eu acho que, praticamente, estão prontos para terem uma oportunidade no principal. Então, é a hora desses dois aí, Mateuzinho e Yuri César, brilharem já no profissional. Eu espero que o Jorge Jesus receba logo. Mas, a gente sabe que o Flamengo está aguardando aí a situação do Guga, que está jogando aí, não está bem no clube dele, está afastado por causa daquela situação da comemoração. Voltou o nome do Guga a ferver nos bastidores rubro-negros. Agora, meu amigo, a gente aguardar e saber o que realmente o Flamengo pretende. Eu, particularmente, investiria na base. Eu acho que um jogador da base, no momento, e um jogador da categoria, por exemplo, do Mateuzinho, a gente não deve fechar os olhos, não deve desperdiçar essa oportunidade. Eu acho o Guga um bom jogador, mas se a gente tem um moleque muito bom em casa, por que não aproveitar ele? Bom, última informação para vocês, meus amigos, é que o basquete do Mengão segue muito bem na liga da NBB. Venceu o Pato por 86 a 71. O basquete do Mengão vai muito bem e Olivinha segue na sua recuperação. Beleza? Gente, por hoje, por enquanto, é só isso. Mais tarde, a gente traz mais notícias do Flamengo aí no decorrer do dia. E, qualquer hora, a gente volta com mais um Mengão para vocês. Lembra aí de se inscrever aí no nosso canal e também no nosso patrocinador, o Domínio Digital do Reizinho, lá no Instagram. É domínio__digitaldoreizinho, que faz camisa, copo, chaveiro, boné. Faz tudo para vocês. Valeu? Valeu, meu amigo!